Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à décima primeira sessão ordinária no ano de 2022. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça chamada regimental. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presente. Mauro Vieira Machado, presente. Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, presente. Vande Augusto Rodrigues, presente. Convido o Excelentíssimo Senhor Vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Livro da Sabedoria. Quer ausentes, quer presentes, eram igualmente atormentados e feridos por um duplo pesar. Gemeram com a lembrança dos males passados, compreendendo que os seus próprios tormentos eram para os outros ocasião de benefício. conheceram a mão do Senhor, aquele que outrora tinha abandonado e escarnecido. Foi no fim dos sucessos motivo de sua admiração, quando sentiram uma sede muito diferente da sede dos justos. Passamos ao expediente de uma hora e trinta minutos. Coloco em votação a ata da sessão, da décima sessão ordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Coloco em votação a ata da terceira sessão extraordinária do ano de dois mil e vinte e dois. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata também está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura das matérias recebidas. Peço a excelentíssima senhora secretária do ano de dois mil e vinte e dois. Oficio quarenta e seis de dois mil e vinte e dois. Piedade vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Requerimento trinta de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número trinta de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Comunicamos que estamos levando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Valemos-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honra e dignificam essa igreja, a casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade. Acho que eu pulei um parágrafo, o parágrafo do meio. Assim, solicitamos prorrogação do prazo por mais quinze dias para respondermos ao referido requerimento. O ofício número quarenta e oito de dois mil e vinte e dois. Piedade, vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Requerimento trinta e dois de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número trinta e dois de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Adilson Castanho. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. O ofício número quarenta e nove de dois mil e vinte e dois. Piedade, vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Requerimento trinta e três de dois mil e vinte e dois. Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número trinta e três de dois mil e vinte e dois. De autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, a casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. O ofício número quarenta e nove de dois mil e vinte e dois. A piedade, vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Requerimento trinta e quatro de dois mil e vinte e dois. Autoria dos vereadores. Vande Augusto Rodrigues, Alex Pinheiro da Silva e Valdinei Aparecido Mariano Franco. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento número trinta e quatro de dois mil e vinte e dois. Autoria dos vereadores Vande Augusto Rodrigues, Alex Pinheiro da Silva e Valdinei Aparecido Mariano Franco. Encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, igreja, casa legislativa, a nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Piedade, vinte de abril de dois mil e vinte e dois. Solicitamos a retirada de pauta do projeto-lei número cinco de dois mil e vinte e dois, que autoriza o Poder Executivo para celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, CETEPs, face à necessidade de melhor análise e de adequações no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, prefeito municipal. Os ofícios encontram-se à disposição dos nobres pares na Secretaria da Casa. Passamos à leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número quarenta e quatro de dois mil e vinte e dois. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Alta Rodrigues Murakawa. Senhor presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo, pesar pelo falecimento da senhora Alta Rodrigues Murakawa, com noventa e oito anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, fato ocorrido no dia dezessete do quatro de dois mil e vinte e dois. Requeiro ainda que, após a deliberação, desse ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 20 de abril de 2022. Autoria, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Requerimento número quarenta e cinco de dois mil e vinte e dois. Solicita informações sobre a fila de espera na central de vagas. Senhor presidente, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o igrejo plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações sobre a central de vagas. Um, quais exames necessitam de vagas atualmente? Favor listar seus respectivos nomes e quantidades necessárias. Dois, quanto tempo demora, em média, para conseguir agendar esses exames? Requeiro ainda que sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento para saber quais exames possui uma demanda e um tempo de espera maior para, junto ao deputado, conseguirmos realizar, com emendas parlamentares, um mutirão de exames, a fim de diminuir o número de pessoas na fila de espera. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de abril de 2022. Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham na rede social, meu boa noite a todos. Faço esse requerimento, estive visitando a área da saúde e conversando com o Wagner Vaz, que é responsável pela central de vagas ali, conversando com o Silvio, conversando com o Gilberto também, e vendo a necessidade de muitas demoras no agendamento ali, não por culpa do trabalho do pessoal ali, mas pela demanda que aumentou. Fui ali conversar com eles, pois tem uma emenda de custeio de 100 mil reais já empenhada na prefeitura e quero fazer esse requerimento para pedir informação de qual exames que tem mais na fila. Quantas pessoas estão na fila esperando? Qual exames que está dificultoso, que tem dificuldade, para que essas pessoas possam estar fazendo? E através dessa emenda de custeio de 100 mil reais, quero estar destinando à saúde para que possa fazer um mutirão de alguns exames, ressonância, ultrassom, né? Então, vindo a informação para mim aqui, a gente vai estar destinando essa emenda para tirar essas pessoas da fila, né? Só quem espera, que sabe a necessidade que é esperar um exame. Então, estamos aqui em apoio junto à saúde, trazendo um alento para a população que está esperando esses exames aqui e buscando aqui uma alternativa. Se temos essa alternativa, vamos trabalhar para que o quanto antes fazemos esse levantamento de exames e que a população possa sair da fila e poder fazer os seus exames e poder tratar da sua doença. Obrigado. A presidência aqui agradece e continua em discussão o requerimento. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, presidente. Mesa. Nobres vereadores. A população que nos acompanha. A população pelas redes sociais. E funcionários da casa. Em cima do requerimento do nobre vereador Alex, já teve aqui, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que eu apresentei, justamente para que essa lista de espera seja divulgada no site da Prefeitura, porque as pessoas não têm dificuldade em saber qual colocação que ela está, como que está, dependendo do exame que ela está aguardando lá, ou consulta. Já foi aprovado aqui. Tivemos até uma conversa com o Silvio, inclusive na audiência pública, onde eles estão trabalhando para que seja divulgado. A gente entende que não é nada simples de fazer, mas é necessário. Ainda mais nos tempos que nós estamos hoje, de modernidade, para que as pessoas, principalmente as que moram no sítio, né, vereador Alex, não tenham dificuldade. Muitas vezes elas podem estar vindo, faz uma caminhada danada para chegar até o posto e não sabem que colocação que está, nem é vez dela. Tendo essa informação lá, ela já vem mais certinho do que vai fazer. Mas só para acrescentar em cima do requerimento do nobre vereador. Obrigado. A presidência que agradece, o requerimento continua em discussão. Excelentíssima mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, quem nos acompanha através da rede social. Boa noite a todos. O requerimento é muito oportuno, já foi matéria, como bem disse o nobre vereador Ney. Mas a nossa realidade é muito distante da gente ter esse banco de dados. A verdade é uma só. Já há muito tempo deveria haver investimento nesse sentido, para que verdadeiramente tivesse um banco de dados, hoje existem inúmeros programas aí que possibilita esse cadastro através do nome, através do documento, onde dá o diagnóstico dos pacientes. Alguns municípios do nosso estado e muitos dos municípios do Rio Grande do Sul e assim por diante, onde eu acompanhei, escreve lá o nome da pessoa, digita o número de documento, aparece a ficha da pessoa, como um todo. Dia que esteve no médico, medicamento que usa, um controle total da situação. Fiz uma conversa com o Silvio a esse respeito também e já passou da hora da prefeitura ter um programa desse, porque através de fichas, manualmente, é humanamente impossível saber. A gente sabe, a gente vai nos consultórios particulares, onde tem uma organização melhor, vamos dizer assim, coloca seu nome, tem a sua ficha e lá fala a respeito da sua saúde. Felizmente, nosso município carece dessas informações. Vou citar aqui como exemplo. Tive o Covid lá no início da pandemia e uma das questões que eu precisava era um exame, era médico, desculpa, não era exame, era um médico especializado para a questão do fígado. Se eu dependesse disso, eu teria morrido. Já se passaram aí mais de um ano e essa consulta até o dia de hoje não aconteceu. Se eu estou falando de mim, orientação que eu recebi num tratamento pelo SUS que eu necessitava de um especialista para isso. Fui, fiz a ficha e até hoje nenhuma resposta. Agora, imagine só as pessoas de mais idade que moram na zona rural, que têm a dificuldade de acesso à internet, a questão de informação e tudo mais. Então, é muito oportuno o requerimento do nobre vereador, mas eu quero acreditar que o município não tem essas informações para nos mandar. Pois não. De uma parte? Pois não. Eu também parabenizo o requerimento do nosso vereador aqui, Alex Pinheiro, e dizer que a grande dificuldade é realmente essa. Nós estamos num tempo digital e ainda tratamos com papéis, com registros que podem se perder e que não têm. Mas o problema, o cerne do problema está numa fila única existente no SUS. Daqui vai e cai para a regional. A regional, o regional atende quantos municípios? Nós podemos saber a lista de espera dos nossos munícipes, que estão aí já pedindo há tempos cirurgias ortopédicas, cirurgias de idosos, muitas pessoas esperando, exames específicos, tomografia, é demais, esperam mais de um ano. Mas o grande problema está exatamente na administração central desse SUS, porque tudo chega num único funil e ali tem que passar num ralo muito pequeno. Obrigada. Eu que agradeço a contribuição e é exatamente isso. Nós não temos um banco de dados com informações cruzadas. Ou seja, não adianta a gente saber dos nossos munícipes, porque o acesso nós não temos na central, onde faz a distribuição, onde faz a captação das pessoas que têm direito, principalmente aos exames. Então, a parte, presidente, o intuito desse requerimento é pedir a demanda. Qual a demanda hoje do município maior que tem aí a ser ressonância? Eles mandaram para nós, a ressonância tem 5 mil, o tração tem 10 mil. É isso que estou precisando, apenas isso. Eu entendi o requerimento perfeitamente. Perfeitamente. O que eu quero dizer para o senhor é que não é a nossa demanda. Isso vai para uma central de distribuição de demandas. Então, nós concorremos com outros municípios. Então, eu fui falar com eles e eles falaram que é possível mandar essas informações por isso que eu fiz. Sim, sim. Mas é o que eu estou dizendo. Essas informações não vão trazer para nós verdadeiramente os dados corretos. Nós vamos ter o número de demandas dentro do nosso município. Mas nós não vamos conseguir o número de demandas regional, da região que nós fazemos parte, da forma que é distribuída. Então, essa é a grande dificuldade. Nós sabemos aí, como o novo vereador falou, que temos aí na ressonância 5 mil pedidos dentro do nosso município. E dentro da nossa região? Essas informações, esse banco de dados cruzados que não existe. É o porquê que eu falo da grande dificuldade. Porque nós temos 5 mil nessa que foi citada. Mas e a fila? De um modo geral? Essa é a maior preocupação que nós temos. Se eu entendi que o nobre Alex está solicitando, é que é importante a gente saber desses dados, para quê? Para que a gente trabalhe no sentido de emenda parlamentar, para que, de repente, se nós tivermos X tomografias, X ressonâncias, X ultrassom, que a gente consiga trazer esses programas para a piedade, como a carreta da mamografia, carreta tomografia, ultrassom. É nesse sentido que eu imagino que o requerimento vai em encontro, para ter essas informações. Mas, citando que nós falamos em outra sessão, questão de melhorias do setor de ambulância, farmácia e tudo mais, realmente o central de vagas necessitava de uma melhora. Uma equipe maior, num lugar melhor, e com um sistema melhor, como o Nobre falou. Obrigado. Eu que agradeço, o nobre vereador Xandinho, da área de saúde. É exatamente isso. Vai conseguir diminuir, aí sim é o entendimento, conseguir diminuir essa demanda buscando uma parceria, através do governo do Estado, através do governo federal. Aí sim a gente consegue suprir a necessidade do nosso município, mas não a necessidade do SUS como um todo. Mas eu sou favorável ao requerimento, sim. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Sr. Presidente, mesa, nobres vereadores, vereadora Xuca, eu queria cumprimentar também o pessoal hoje aqui, nossos amigos, nessa Casa de Leia, e a vocês que nos acompanham pelas plataformas digital, e meu boa noite a todos. Em 2017, eu passei por um momento muito difícil, logo que assumi com o meu filho. Ele teve um problema de uma veia entupida, e ele precisava passar no neurologista. Aonde eu fui até o nosso atendimento aqui, e aonde tinha 800 pessoas na fila de espera regional. Eu falei, meu Deus, não tem condição. Graças a Deus, ele tinha um plano bom, nós fizemos toda a correria, fome em três neuro, fizemos toda a correria, o plano deu uma boa cobertura, foi feito um trabalho no Hospital Evangelico, e graças a Deus, e também o plano, o menino Sarô está bem. Mas daí eu fiquei preocupado, quantas pessoas, e esses demais, que estavam nessa fila esperando, será que eles tiveram também oportunidade de fazer um tratamento? Então, vereador Alex, tem o meu voto, acho que é de extrema importância, e é muito preocupante, porque eu, nos meus contatos, que o pessoal liga para mim e comunica que estão aguardando uma vaga na fila de espera. Era isso, presidente. Obrigado. Presidência que agradece, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco o requerimento em votação. entrevista. É um teste. É um teste. Não veu uma prova, porque é uma relação Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 2022. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Francine Ayumi Rojo Vanderlei. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Francine Ayumi Rojo Vanderlei, com 51 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 22 de 4 de 2022. Requeiro ainda que após a deliberação, desse ciência a família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de abril de 2022. Assina Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora PSDB. O voto de pesar será enviado à família enlutada. Passamos a leitura das indicações. Indicação número 79 de 2022. Indica a melhoria em um bueiro na rua Marta Zanfirov de Camargo. Senhor presidente, indico a senhora prefeita, obedecida as formalidades regimentais, a melhoria de um bueiro na rua Marta Zanfirov de Camargo, em frente à professora Teodora de Camargo Aires. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 80 de 2022. Indica a instalação de iluminação pública da rua Eurico Vieira Cardoso, bairro dos Cotianos. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 81 de 2022. Indica a instalação de uma lombada no bairro do Juru Pará. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 82 de 2022. Indica a manutenção de ponte de madeira no bairro do Juru Pará. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 83 de 2022. Indica a instalação de rede de esgoto na rua, na via Antônio Leite de Oliveira, Paulas e Mendes. Assina também Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 84 de 2022. Indica a manutenção de estrada e a colocação de um contêiner de lixo no bairro Sarapuí dos Antunes. Assina Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 85 de 2022. Indica a manutenção de pintura no bolsão de ônibus da rodoviária. Assina Vande Augusto Rodrigues, vereador União Brasil. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos a palavra aos inscritos no tema livre. Primeiro vereador, o novo vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que estão assistindo, boa noite a todos. Bem, eu subo nessa tribuna hoje aqui, apenas para alertar o poder público dessa cidade, que é o seguinte, o que está acontecendo, que é as estradas, nossas estradas estão difíceis, muita reclamação, bairro dos Moreira, está aos pedaços, vieram reclamar, fui ver, tem buraco lá que cabe um carro lá dentro. Eu acho que esse rapaz que toma conta lá da garagem, esse senhor que toma conta da garagem, eu não sei o que ele está fazendo, porque é a prioridade dele, de sair, correr para o município, para o município e ver a única que tem os fatos, as coisas que tem mais prioridade. Até passei para o presidente aí um fato que aconteceu lá no bairro do Ribeirão Bonito, o caminhão de mercadoria tombou carregado de mercadoria por causa que a estrada está ruim. E tem também o pessoal que joga água na estrada, que é o próprio lavrador. Mas isso tem, tem sim, que é o poder público, em cima desse produtor que está jogando água na estrada e acabando com a estrada. Parece que só porque ele tem um pouco de dinheiro, parece que ele tem medo, tem medo de conversar com ele. Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Então o que tem que fazer? Tem que ir em cima dessa pessoa e fazer a coisa certa. Se não fazer, botar a multa. Botar a multa em cima para ele aprender, porque não é justo a prefeitura arrumar as estradas e os caras jogar água na estrada e acabar com a estrada. Ele tem o direito de plantar e produzir e fazer a irrigação, mas fazer a coisa certa. Para que ele não tenha esse problema. Porque passa anos, entra anos, as coisas acontecem como normalmente, como ninguém tivesse falado, tomado providência. Um passa ano, entra ano, termina chuva e chuva, os buracos ficam lá do mesmo jeito e ninguém toma providência de explicar a situação para esse produtor fazer a coisa certa. Tem lá no bairro, os caminhões que saem carregados, não estão tomando providência, estão só reclamação em cima da reclamação. Ninguém toma providência. Eu acho que, gente, pelo amor de Deus, eu acho que a prioridade dessas pessoas tem que alguém tomar essas providências, arrumar essas estradas. Porque é esse pessoal que mantém aqui o nosso município, é esse pessoal que mantém aqui o município, esses produtores que plantam, que tem que tirar a mercadoria das estradas, pelas estradas. Como é que faz? Eles plantam já um trabalho danado para colher, que não está fácil. Ainda quando colher não tem estrada para tirar a mercadoria, como é que faz? O que esses caras estão pensando? Querem só ganhar o dinheiro fácil da prefeitura, chegar ao fim do mês, receber o salário, mas não querem trabalhar? Não é assim que você faz. Eu acho que a pessoa tem que ganhar seu dinheiro, mas também tem que fazer a coisa, correr o município e ver onde está a estrada. Como é que está essas estradas para esse pessoal poder trabalhar? Eu acho que isso daí não é justo completamente, mas o que tem que fazer? Quem está lá, a responsabilidade dessa pessoa que está lá, ele tem que correr. Tem carro para ele correr todo dia, para ele ver o lugar mais difícil para mandar as máquinas arrumar. Não adianta chegar a máquina nova aí, que eu vi chegar a máquina nova aí, chegar a máquina nova, mas se você não tiver quem mande, o maquinista não sabe onde está o problema. Então esse recado vai para o pessoal de lá de cima da garagem, tomar providência nessa parte. Outra coisa, presidente, vocês estão falando sobre o negócio, sobre o requerimento do nobre colega Alex ali? Olha, é outra coisa que vira anos e anos, é a mesma coisa. É outra coisa que ninguém toma providência. Não é que ninguém toma providência, por mais que se queira tomar providência, mas não acontece. Você vê gente reclamando na fila de espera, sem poder ser atendido. A única solução é sair correndo para o vizinho, catar 20 de um, 10 de outro e acudir essa pessoa. Porque se não acudir, morre. Se depender, depender desse pessoal, eles morrem, morrem. Se ele depender desse exame, ele vai morrer. Ele vai morrer porque não libera. É um lugar, sei lá o que acontece naquele lugar. O presidente que falou sobre o que pode ser feito. Mas, presidente, já deve ter feito. Em outro lugar, porque não é só a cidade, não é só a piedade que tem necessidade de chegar atrás. Quantos e quantos precisam desse exame? Então, o que tem que ser feito? É você chegar, pedir a Deus, que tenha um filho de Deus e venha e fale assim, ó, vamos fazer uma vaquinha aqui e vamos fazer esse exame. Porque se depender desse pessoal, não vai ser fácil, não vai ser atendido. Eu sei porque quantas pessoas já pediu para mim e não conseguiu, foi feito vaquinha para conseguir. Foi feito feijoada, foi feito um monte de coisa aí. Faz almoço beneficente, faz pizza para ajudar esses cristãos, porque senão não tem condição. Não tem jeito, não tem jeito. O que tem que ser feito? Pode ser que tem que ser feito, é, o pessoal da, o secretário da saúde, arrumar um outro lugar para fazer. Não sei se existe. Mas Sorocaba não dá conta. Já aprovou isso aí, está aprovado. Porque não dá conta. Tem que correr para um outro lado. E lá para outro lado, Itu, São Paulo, sei lá para onde que é. É que nem o caso do câncer. O câncer, quem precisa de fazer um tratamento do câncer, ele não fica só na, por exemplo, em Barretos. Vai para Jaú, vai para Ribeirão Preto. Tem três vários lugares. É isso que tem que ser feito. Com o próprio exemplo, porque senão não vai dar conta. Não vai dar conta. Mas eu espero que um dia apareça alguém da saúde, filho de Deus aí, que acerte essa situação. Porque até agora eu estou desanimado. Eu estou desanimado porque... Pois não, dona... A senhora quer... Eu havia falado com o Tirso, lembra, Tirso? Sobre as biópsias de próstata, que são exames que também são infindáveis lá para marcar. E é caro também. Nós temos uma saída aqui na Santa Casa. Ou o doutor Ricardo Urologista, se a gente conseguir uma verba, uma emenda com algum deputado, para a compra das agulhas, que são caras, podemos fazer um mutirão. A Santa Casa está aberta para isso. Já ofereceu lá os préstimos dela. E o doutor Ricardo também tira um dia de plantão e faz todas as biópsias para nós. Está dependendo da Michele Farmacêutica fazer cotação das agulhas, passar o valor para mim. Daí que eu combinei com o Tirso, vindo essa cotação para mim, nós vamos fazer um documento, não é, Tirso? Para conseguir uma verba com algum deputado para comprar as agulhas e fazer esse mutirão, que vai ser de grande valia a propriedade. Porque tem muita gente, tem casos de morte esperando... Encerrou o tempo, nobre vereadora. Obrigado, vereadora. Bom, já que a senhora tocou nesse assunto, eu nem ia comentar nisso aí. Mas está o vereador aí, Caio. Nós tivemos uma reunião. Quantos dias faz, vereador? Por favor. 15 dias, nobre. 15 dias, com o deputado Lipper. E eles citaram justamente, ele citou justamente nessa preocupação que a senhora falou agora aí. São mais ou menos 300 mil que vai vir, 300 mil de emenda, para fazer... Mais um exame, vereador, por favor. Você lembra que exame que é? Tem mais uns exames aí. Permite, uma parte. São exames do homem, de próstata. São cirurgias eletivas. Para mulheres? Para mulher também. Tem quatro tipos de cirurgias que estão previstas na pactuação que ainda vai ser feita. Foi solicitado justamente o requerimento, um dos requerimentos do nome, vereador Alex. Foi solicitado quais são as maiores demandas justamente para trazer, para fazer mutirões. Eu sei que de próstata é uma delas. E tem da saúde da mulher também. Então, está aí. Vamos pedir que dê certo, que eu acredito que ele prometeu para nós que vai vir esse dinheiro. e vindo esse dinheiro já dá para usar esse sistema na Santa Casa. E assim por diante. Assim que nós precisamos ver, pegar. E outra coisa, o poder público. Poder público. Porque esses 300 mil... Vereador, mais uma vez, eu não tenho na memória para quantas cirurgias daria esses 300 mil. Faz favor, por favor. Que eu não tenho aqui na cabeça... Isso depende do tipo de cirurgia, do custo, depende de uma série de fatores. Não dá para a gente calcular, sim. Precisa primeiro ver quais são as demandas, o tipo de cirurgia, a equipe que vai precisar cada cirurgia. Enfim, é uma resposta que a gente não consegue no momento. Só na próxima de executor. Quando apresentar o plano de trabalho na pactuação. Daí consegue o valor. Obrigado, vereador. Então, está aí. Agora, veja bem. Veja bem. Não precisa... Não precisa pegar esse dinheiro do deputado. Mas não precisa esse dinheiro. O que tem que fazer? O município também tem que arcar com esse dinheiro para ajudar a Santa Casa a fazer. Não é ficar só dependendo do deputado. O município tem que ter esse dinheiro. E é obrigação do município ajudar a Santa Casa, ajudar a Santa Casa para que a Santa Casa faça esse exame. Porque a Santa Casa não tem dinheiro. É isso daí, presidente. Obrigado. Essa presidência agradece. Excelentíssima mesa constituída. Peço dispensa das formalidades. Quero agradecer a presença de todos nesta Casa. Agradecer quem nos acompanha. Agradecer os nossos colaboradores. Primeiro assunto que eu quero tratar é a respeito de um requerimento que fiz em questão da equiparação salarial na área da educação. A prefeitura me respondeu aqui que realmente as que têm aí a carga horária de 40 horas, mesmo com o reajuste salarial, ainda está defasado. Ou seja, não é compatível com o que deveriam receber. Então, provavelmente, vai estar fazendo esse ajuste. E também disse que o plano de carreira do Magistério Público Municipal está em processo de análise da Secretaria de Educação e, posteriormente, virá esta Casa. Também é um bom sinal. Quero agradecer a resposta em relação a esse requerimento da educação. O novo vereador Nelson falou aqui a respeito das estradas. Realmente, uma situação bastante crítica ali na região da Bateia de Cima, Ribeirão, Bateia de Baixo. Toda essa região que chove bem mais que aqui, próximo ao centro. Uma região que está ali na Mata Atlântica. Então, ela tem garoas, chove mais. E a dificuldade com as estradas. A gente sabe, mudou muito. As estradas de chão eram estradas projetadas para caminhões pequenos. Caminhões aí 10 toneladas, 8 que eram o que usavam antigamente, as pontes de madeira e assim por diante. Mas hoje as carretas que puxam a mercadoria do nosso município, que verdadeiramente alavanca o nosso município, são equipamentos que carregam aí 30, 40 toneladas. Então, a ponte de madeira está ficando insuficiente para essa situação e as estradas de chão também. Porque uma poça d'água, uma carreta aí de 30, 40 toneladas, se ela passar dentro, é inevitável que tenha um afundamento e aconteceu ali um capotamento, é fato. É muito triste isso para a gente, além do prejuízo material, a perda da mercadoria e o descrédito que fica o nosso município. É uma situação que eu venho cobrando já há bastante tempo. Tenho conversado com o Diego, que é o responsável pela pasta. Infelizmente, não foi feito novamente essa manutenção. Foram feitas três ou quatro manutenções nesse mandato, naquela região. Mas exatamente nesse lugar, nesse ponto crítico, não foi feita a manutenção que, ao conversar com o vereador Nelson, fiz o pedido e aconteceu essa fatalidade. Mas existem mais pontos do nosso município. Como disse também o vereador Nelson, tem que haver uma conscientização por parte dos nossos produtores também. Primeiro, jogar água na estrada. Errado. Segundo, não temos mais água no município. Essa é a grande verdade. Tem que melhorar a forma de irrigação. Como que você tem um espessor ali na beira da estrada, onde ele vira a volta completa, sendo que hoje tem equipamentos que possibilitam somente meia volta, a água não vai para a estrada, questão do vazamento na tubulação, que vem do motor de irrigação, o ramal mestre com vazamento. Isso daí, um dia todo de irrigação, ou meio-dia que seja, ele causa um transtorno muito grande. E a gente sabe, é 4 mil quilômetros de estrada de chão. E o grande gargalo do nosso município sempre foi a conservação de estradas. Sempre foi, sempre vai ser. Está aqui a nobre vereadora Maria Vicentina, que foi prefeita, sabe o que enfrentou. Não é tão simples cuidar de 4 mil quilômetros de estrada de chão. Vou dar um exemplo simples. Tem uma estrada velha de Sorocaba, que a obrigação é do DR, de conservação. Nem essa ele faz. E temos um trecho aqui no Miguel Russo também. Então, se pegar os dois juntos, não dá 20 quilômetros. O DR, que é um órgão pareado com o Estado, não dá conta de fazer manutenção nesses dois pequenos trechos que tem dentro do nosso município. Imagina o nosso município, que tem quase 4 mil quilômetros de estrada de chão. Então, se não haver aí uma parceria, um entendimento da população com a prefeitura, nós nunca vamos conseguir alcançar. Antigamente, não tão distante, eu, moleque, eu ajudava meu pai ali ao redor do nosso sítio, o costume de roçar a margem de estrada. Todo mundo, toda a propriedade rural, em um período do ano, quando dava a estiagem próximo desses meses que estamos chegando, mês de maio, abril, maio, junho, julho, que é o período de estiagem, tinha o costume de roçar a margem das estradas. E isso acabou. Nem isso fazem mais. Nem essa cooperação existe mais. Está certo que as coisas mudaram, que as coisas evoluíram, mas eu acho, eu acho não, eu tenho certeza, que se não tiver um sistema de mutirão como existia, um sistema de parceria, nesse sentido, nós não vamos alcançar nunca a demanda do nosso município. Essa é a grande verdade. Existem alguns lugares que ainda mantêm esse costume. Um deles é a estrada da Cachoeira da Fumaça. Ali ainda tem um grupo que se reúne ali, 30, 40 pessoas, e fazem a roçagem das margens da estrada para que a máquina possa fazer a manutenção. Hoje, se o município não arrumar equipamento, não for roçar, nem as vias pavimentadas, hoje não tem manutenção. Não tem acostamento para andar daqui para os gudinhos, não tem acostamento para andar daqui para os leites, para a Vila Elve, para a Roseira. Infelizmente, não tem essa manutenção. E hoje facilitou muito mais. Tem as roçadeiras costais aí, a gasolina e assim por diante, que rendem muito mais o serviço. Mas não existe essa conservação nas margens das propriedades. Isso é muito triste. A gente sabe, as pessoas que vêm aqui, que também nós temos maior respeito, que tem aí chácaras de final de semana, tudo mais. O prazer é encher de planta na beira da estrada. Plantar-se peste, pinheiro, tudo que você pode imaginar, planta na beira da estrada. Aí os baús de caminhão não passam, a estrada fecha, o sol não bate e vira a bagunça que vira. Também temos esse problema. Nós temos a obrigação, por lei, das estradas serem abertas, liberadas por 12 metros de largura. nada se cumpre nesse sentido. A gente sabe que no mandato passado, o Bubo esteve à frente lá da garagem, ele trabalhou em cima disso, ele arrumou um monte de confusão com isso, porque ninguém aceita que tire lá a sua flor, que é bonita, a sua seca da beira da estrada. Só que é o seguinte, 12 metros é patrimônio público. Ele está invadindo uma área que é municipal, uma área que é da prefeitura. Então, isso também está errado. Então, é uma força-tarefa conjunta para a gente alcançar e vencer esse gargalo. Para encerrar a minha fala, tem uma coisa que está tirando o meu sono, que é a questão dos velórios. Acompanhei duas famílias esses dias da dificuldade que está sendo para realizar os velórios. Está aí divulgando, vai ter carnaval, mas homenagear o antequerido está tendo dificuldade? Prestar a última homenagem a um da sua família está tendo dificuldade? Pode ser um monte de coisa, mas um velório na casa está encontrando dificuldade. Infelizmente, eu me envolvi em duas situações, porque fui procurado em relação ao novo decreto, onde ele fala do tempo. Aumentou, sim, das 7 da manhã até as 15 horas, que é o velório municipal, mas o decreto não fala nada sobre o velório na casa. E a gente percebe que a vontade das funerárias do nosso município é que fique como é São Paulo. Dá 11 horas da noite, 10, 11 horas, fecha o velório, a família vai embora para casa e volta outro dia cedo velar. Gente, isso é inadmissível. O nosso município é completamente diferente de São Paulo, completamente diferente da cidade grande. Ainda existe dentro do nosso município, porque é costume, das pessoas que antes de morrer pedem para um dos filhos, para alguém da família, falar, não, eu quero ser velado na minha casa. E isso é o mínimo, isso tem que ser respeitado. Vou fazer um documento, fazer um requerimento, uma indicação, um projeto de lei. Nós temos que regulamentar essa situação dentro do nosso município. Porque é inadmissível que uma pessoa... Só para concluir, por favor, é impossível que uma família, uma pessoa na hora mais difícil da vida que é a separação, ele tenha que passar por isso. Alguém está ouvindo aí e sabe do que eu estou falando. Então a vontade das funerárias é que não tenha mais velório na casa. E isso não é um direito dela decidir. Isso é um direito do familiar decidir. Isso é um direito do familiar decidir. Ele sabe o que ele viveu, ou com a mãe, ou com o pai, com o irmão, com o filho, e assim por diante. Isso é direito dele decidir, não de autarquias. Já cobra um por tudo. Cobra para preparar o corpo, o plano nunca dá certo, o plano sempre tem que ter um reajuste, raramente o plano cobre, só quem não tem mesmo verdadeiramente condições, mas sempre tem uma coisa a mais. Tem a taxa, quando é na zona rural, o translado do corpo e assim por diante. Então, chega, nós precisamos regulamentar. Fiz o projeto de lei onde é obrigado a fixar lá que quem não tem condições de pagar tem direito sim do sepultamento gratuito com caixão e tudo mais. E também, até agora, eu não vi isso acontecer e vou cobrar aqui. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é o nobre vereador Vande Augusto. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente, público que nos acompanha, servidores daqui da casa. O primeiro assunto que eu quero trazer aqui nesse tema livre hoje é sobre o decreto 6.146 de 2014. Esse decreto regulamenta o pedido de conversão da licença-prêmio em pecúnia. Qual que é o grande problema? Esse decreto tem um vício, um vício de legalidade. Por quê? Em um dos seus artigos fala que qualquer falta já será passível da retirada do direito à pedida dessa conversão em pecúnia. Qual que é o grande problema? A lei 9.504 de 97 é o artigo 98 e diversas resoluções do TSE falam que quando um servidor público trabalha na eleição, ele tem direito a gozar dois dias de folga. E a lei fala que é vedado qualquer tipo de desconto em folha ou ele não pode ter nenhum tipo de prejuízo, seja em desconto em férias, seja em repor esse dia, ou seja no seu direito de pedir a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Até porque não faz muito sentido você não permitir que um professor peça licença-prêmio em pecúnia, porque quando o professor vai gozar daquela licença-prêmio, ele vai precisar contratar um novo professor. Quando você contrata um novo professor, você vai ter que pagar o salário daquele mês, vai ter que pagar as verbas reflexivas e vai ter que pagar o vale alimentação. Então, quando a gente pensa de um ponto de vista econômico, para o município já não é vantajoso. há o segundo ponto que é a questão da educação do aluno. Quando o professor recebe em pecúnia, ele continua em sala dando aula para a criança. Quando o professor não pode pedir essa conversão em pecúnia e ele tem que gozar desse direito, o aluno acaba tendo que ficar com o professor substituto por um período. E a gente sabe que as crianças demoram um certo tempo para se adaptar com os professores. Então, pensando do ponto de vista econômico, já foi citado, e do ponto de vista da qualidade de educação, não faz sentido que o município negue aos professores o direito de converter a licença-prêmio em pecúnia. E isso vem acontecendo. Achei que era um caso isolado porque uma professora me procurou e após conversar com grupos de professores eu comecei a perceber que isso acontece de forma recorrente. Muitos professores, por usufruírem do seu direito de usar o TRE, que são aquelas duas faltas que você pode ter quando você trabalha na eleição, professores que usavam com esse direito, estavam sendo proibidos de pedir a conversão da sua licença-prêmio em pecúnia. Ou seja, causa um prejuízo para o professor, que o professor precisa daquele recurso, se ele está pedindo a conversão em pecúnia e ele está abrindo mão de descansar, é porque ele precisa do dinheiro, causa um prejuízo financeiro para o município e, pensando do ponto de vista da educação do aluno, não é bom. O segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre as emendas parlamentares, que o nosso candidato, melhor, governador, veio aqui, anunciou que fez vários autorizos e as emendas não andam. As emendas parlamentares não andam. O governador veio, assinou autorizo, tirou foto e é bom que quem acompanha saiba que as emendas não estão andando. Então, tudo aquilo que o governador vem e faz não está acontecendo. Aí agora, hoje, conversei com o prefeito, inclusive agradeço muito ao prefeito, ao chefe de gabinete. Permite uma parte, nobre. Só para concluir, que se manifestaram e disseram que vão atrás das secretarias para ver o porquê que as emendas não estão andando. Achou justa a sua reivindicação em relação às emendas indicadas por vossa excelência, mas aí, quando o nobre fala em nenhuma está andando, aí eu sou obrigado a intervir, porque as emendas que foram indicação dos deputados e Maria Lúcia, que é principalmente do Estado, andaram e foram executadas. Temos o caso aqui dos cotianos, obra já entregue, que é o São Paulo sem papel, e outras emendas que estão andando. Aí, eu tenho uma do CDHU também, que é para a praça e quadra que está andando. Então, eu preciso realmente ver o que está acontecendo, mas não são todas as que não estão andando. As que eu tenho, por exemplo, aí os outros também, os nobres podem dizer também se as deles estão andando também. É isso, obrigado. Obrigado pela contribuição, nobre. E isso que você acaba de relatar me causa mais estranheza e mais preocupação. Os deputados da base andam, os deputados da oposição não andam. Isso me causa mais preocupação. E aqui, um outro assunto que eu quero tratar é sobre essa pedreira, essa fatídica pedreira do nosso município. Que a gente está desde 2011, 2012, brigando com ela. A gente vive num país que a gente tem uma instabilidade jurídica muito grande, uma insegurança jurídica muito grande e, aparentemente, pelo que nos foi relatado, agora, houveram decisões judiciais, até procurei a sentença, o acordo, eu não entendi da forma com que há um entendimento por parte de algumas pessoas de que o município agora precisa emitir a certidão de uso e ocupação de solo de forma positiva. Eu não entendo dessa forma, mas eu não trabalho na área jurídica do município, mas, de toda forma, terem vista tudo isso, terem vista a possibilidade dessa pedreira acabar se instalando e causando grande prejuízo para o nosso meio ambiente, para o rio Pirapora, para o ar. Nossas estradas não têm condições de suportar o transporte dessas pedras. Vai causar uma... Já pensou você viver com um estrondo, explosão, o dia inteiro? Aquela poeira que levanta. Os moradores não... Os moradores não querem. Estive na região da pedreira na última quarta-feira, conversei com moradores, eu e o nosso nobre colega Banho do Caitezal foi junto, está participando com a gente e é inviável a instalação dessa pedreira e os moradores dizem que se essa pedreira for instalada, acabou a vivência deles ali. Não tem mais o que eles fazerem. E a gente pode pensar ah, mas a pedreira vai trazer recursos, a pedreira vai dar... A gente tem que pensar que a partir do momento que a gente instalar aquela pedreira, boa parte da lavoura ali da região vai ser prejudicada. Então, a gente vai estar trocando o dinheiro da lavoura que enriquece esse município, que movimenta esse município, que faz parte de 60% da economia pelo dinheiro da pedreira que é uma empresa de fora. Então, pensando em tudo isso, visando segurança jurídica, hoje, mais cedo, o protocolo é um projeto de lei que instituiu o tombamento arqueológico e natural daquela pedra para que fique vedado o uso daquela pedra ou exploração que gere mutilação na pedra, ou seja, ainda poderá haver a exploração da lavoura, exploração turística, mas não a exploração que descaracterize ou que mutile aquela pedra. Junto com esse meu projeto de lei que eu protocolei hoje cedo em parceria com o nosso vereador baiano, já também ingressei com um pedido no Condefat, que é o órgão estadual responsável pelo tombamento, para que a gente consiga também, se a gente conseguir o tombamento municipal com o serviço estadual, a gente vai ter mais força ainda para, quem sabe, lá na frente, a gente ter que brigar por uma coisa que já deveria estar pacificada. Ainda mais tendo em vista que são questões constitucionais, a Constituição de 88 traz expressamente no artigo 225 a preservação do meio ambiente e aí a gente discute aqui se o que vale mais, a preservação do meio ambiente ou o direito de protocolo. Vale lembrar que a gente não está falando de direito criminal, a gente está falando de uma questão meramente empresarial, então o direito de protocolo jamais deveria se sobrepor ao direito ambiental. Então, tendo em vista tudo isso, fiz hoje, protocolei hoje o projeto de lei, peço apoio dos meus nobres colegas, tanto na aprovação, tanto no andamento do projeto, nas comissões, para que a gente consiga resolver isso logo. É claro que a gente vai precisar de um parecer do jurídico, que é um projeto sensível. Conversei com os dois procuradores da casa antes de protocolar o projeto, os dois entenderam que é um projeto difícil de acontecer, geralmente o encambamento não é feito por forma municipal, os municípios optam por desesperar do governo do estado ou do governo federal, então a gente precisa aguardar esse parecer, mas após o parecer, se for positivo, peço a ajuda dos meus nobres colegas para a gente aprovar esse projeto e a gente conseguir, enfim, de uma vez por todas, resolver essa questão da pedreira. Muito obrigado. Essa presidência que agradece. Próximo vereador escrito, o nobre vereador Ney. Sr. Presidente, peço o dispenso dos cumprimentos. São dois assuntos, o primeiro que eu vou estar falando aqui em relação ao campeonato varzeano de futebol, que vai estar dando início em breve, se Deus quiser. Até gostaria de falar da presença do Flor aqui, que é uma figura marcante lá nos Jogos do Campão, sempre está acompanhando aqui. Acho que essa legislatura aqui é uma das que mais tem jogador de futebol, pelo menos que acha que são jogadores de futebol. Neviola, Tatu, Caio, Xandinho, Alex Simétrico, futebol também, Baiano Trombador, Zé Nézio, Camarão, Zagueiro, Tirso, Tirso, da grande zaga lá do time Unidos do Morro, aquilo não era zaga junto com o Tonho Galo, Toninho, aquilo era todo respeito, duro para chegar lá perto, hein? Mas enfim, futebol é claro que não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma das coisas mais importantes, é um lazer aqui que faz muita diferença para as pessoas aqui na cidade. Campeonato Varziano, hoje em dia está difícil de você ter algumas alegrias, né? Então o Varziano é uma das atrações principais da cidade, que reúne equipes de diversos bairros aí, com liderança dos bairros, né? Onde vem, além das equipes, os familiares, as torcidas, algumas torcidas até fortes, que gritam e agitam pra caramba. Mas então, depois de dois anos aí, em função da pandemia, o Campeonato Varziano está de volta aí. No último sábado, agora, teve o primeiro congresso técnico, O primeiro encontro, o Tatu teve presente também lá, com a gente, onde foi debatido com os diretores aí, a forma de disputa, regulamento, teve algumas coisas meio polêmicas, né, Tatu? Mas o legal é que, assim, eu até quero aqui dar os parabéns pro prefeito, que fez presença lá o tempo todo na reunião, conversando com os diretores. Acho que o último prefeito que eu tinha visto na Reina do Varziano foi a prefeita Vicentina. Caio estava lá também. Foi uma bomba que nós estávamos resolvendo lá em relação àqueles morteiros infeliz lá, né? Que jogavam lá no campo. E nessa reunião, que começou a sair aquela lei municipal que foi aprovada aqui na Câmara, pra que não houvesse mais aquilo que prejudicava famílias e animais entre outros lá. Mas era a ex-prefeita Vicentina que eu tinha visto na Reina do Varziano e falando grosso com os diretores das equipes. E agora, o prefeito esteve presente lá, dando apoio, conversando com a galera. E para debilizar o Augustinho, diretor de esporte e junto com o Nelson, que estão aí na correria pra organizar. E pelo que a gente viu, vai ser um ótimo campeonato. O importante, né, o Tatu que estava presente lá, a gente também palpitou muito lá, porque nós somos vereadores, mas somos aí ex-diretores de equipe, já disputamos muitos varzeanos. Permite uma parte, Nobre? Sempre. Só pra contribuir nessa questão, realmente, no governo da prefeita Maria Vicentina, o Campeonato Municipal enfrentou um problema muito grave em relação aos fogos de artifícios lançados dentro do campo e que feriam atletas, né? Eu cheguei a ver e é comum, era comum na época, né? A torcida jogar pra tentar atingir um atleta, atingir o atleta do time dele mesmo, porque não tem direção. E aí foi mudada a lei proibindo dentro dos espaços esportivos, o que coibiu essa prática e conseguiu avançar muito nesse sentido. Então foi muito importante naquela época ser firme, porque existe muita resistência pra algumas coisas aqui na organização de campeonatos, mas a prefeita foi firme, a gente foi firme lá pra poder coibir isso e preservar a saúde dos atletas, dos participantes, das pessoas que assistem. Então foi muito importante e depois, logo depois, a gente ampliou. Obrigado. Posso só complementar? Claro, claro. Realmente foi um um grande desafio. Primeiro porque o campeonato vaziano é tradição. Campeonato vaziano tem que acontecer, mas tem que acontecer com ordem, tem que acontecer com regras, com disciplina. E nós tivemos que estar aí enfrentando muitas novas alternativas pra que isso acontecesse com segurança. Entre elas, além do que o nosso vereador Caio citou sobre a questão de fogos e pelo menos a gente tentar garantir a integridade física das pessoas, também houve uma grande discussão em torno do consumo de bebidas alcoólicas. Simplesmente porque tínhamos problemas de brigas muito sérias dentro daquele espaço e foi uma das alternativas em que nós também tivemos muita resistência. Até eu acho que está aqui o nosso amigo Flor que pode dizer também dessas questões que foram muito difíceis. Obrigada. Sim, exatamente. Inclusive, Caio, um dos motivos que aconteceu essa reunião foi no jogo do time que eu estava no comando do Morro City porque além do pessoal jogar uma bomba no campo, no goleiro, o meu goleiro tem 17 anos, é de menor. Acontece uma coisa com o menino e daí? Quem vai responder? Então, são um tipo de coisas que tem que cortar mesmo, não pode permitir que aconteça para que a gente tenha um varziano cada vez melhor. Então, a reunião foi muito boa, produtiva. As equipes, como eu falei, elas decidiram praticamente juntas, então não tem do que reclamar. Se acontecer alguma coisa, não tem como o diretor falar que não concordava porque todos ali concordaram. Então, ficou fechadinho lá. Na sexta-feira agora já vai estar distribuindo as fichas de inscrição para as equipes, o pessoal está escrevendo as equipes e daí aos 15 dias os atletas daí e bora para o campeonato varziano, primeira e segunda divisão. Se Deus quiser, a gente vai estar aí junto aqui com a Câmara Municipal e Prefeitura através do setor de esporte reconstruindo esse varziano que infelizmente andou meio adormecido, um nível muito baixo aí. Tá? O segundo assunto aqui, vou ler aqui rapidamente, a gente colocou aqui no papel para ficar mais fácil. É um assunto que infelizmente não sai da, não sai, digamos, da moda, né, vereadora Vicentina, vereadora Xuca, que é a violência contra a mulher. Eu já estou com o documento para ler já há umas três semanas, mas infelizmente ele é sempre atual aí, né, o que é triste. Vou ler aí se alguém quiser pedir. A parte fica à vontade, tá? Então, ó, 17 milhões de mulheres em média são agredidas por ano no Brasil. Vindo para a nossa região aqui de Sorocaba, por exemplo, teve um aumento de mais de 80% no número de medidas protetivas em 2021, que passou de 454 de janeiro de julho, aliás, janeiro de julho de 2020 para 855 no mesmo período de 2021. Esse aumento representa apenas as mulheres que denunciaram as agressões às autoridades e as tantas outras que sofrem caladas. Isso é uma realidade, infelizmente. Em Piedade, apesar de não termos esses números quantificados, percebemos pelas redes sociais e blogs de notícias que a quantidade de mulheres agredidas vem aumentando consideravelmente. E entre os blogs, até na semana passada o André estava presente aqui, a do Bom Dia Piedade, inclusive no blog dele saiu recentemente a notícia sobre agressão contra a mulher aqui em Piedade. Permite uma parte? Opa, claro. Realmente é muito difícil a mulher enfrentar essa cultura que nós temos que quebrar, essa cultura de... E a agressão a gente tem aqui. Vê que não é só física, tem agressão moral, emocional, psicológica e muitas vezes as mulheres sofrem caladas porque existe esse medo de quebrar o ciclo é pela família, por ser mal falada, pelos filhos. Essa questão sempre ela tem que ser debatida e sempre tem que vir a pauta das nossas questões. Obrigada. Exatamente. Inclusive em Piedade, antes de estar aqui como vereador, estive no Conselho Tutelar e chegavam diversos casos para a gente lá e agressão contra a mulher. Essa não era exatamente a função do Conselho Tutelar. A gente sempre aconselhava as mulheres para que fizessem boletim de ocorrência, mas percebemos que a dificuldade e talvez o medo, entre outras coisas, das mulheres em fazer o boletim acabava impedindo. Por isso que muitos aí sofrem caladas. Aqui, pensando nesse problema que assola a nossa sociedade, eu fiz duas indicações no ano passado aqui na Câmara de extrema importância, o qual eu já até conversei com o prefeito em outra oportunidade. A primeira indicação é a implantação da Delegacia da Defesa da Mulher aqui no município. A segunda é o botão do pânico, ressaltando que enquanto a Delegacia da Defesa da Mulher a gente entende que é um serviço especializado que demora um pouco para poder estar chegando, o botão do pânico já pode ser implantado imediatamente pelo Executivo via a Guarda Municipal. Inclusive, inclusive, na indicação, coloco como exemplo a Guarda Municipal do município de Paulínia, que implantou o botão do pânico e auxiliou diversos outros municípios a criarem também. O prefeito Geraldinho divulgou recentemente o início de um atendimento especializado à mulher na Delegacia aqui de Piedade. Ele faz uns dois meses mais ou menos que ele divulgou isso. Até conversei com ele sobre isso e elogiei, porque fiquei contente porque essa iniciativa do prefeito, principalmente porque aconteceu depois das indicações que apresentei nessa casa, bem como depois da reunião na Secretaria Estadual de Segurança Pública, juntamente com o deputado com o qual eu trabalho, que é o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que está empenhado nessa causa e se comprometeu a auxiliar em tudo que for possível. Então, nessa reunião com o secretário lá de Segurança, ele explicou da dificuldade da delegacia da mulher, a gente entende, mas também quando vier uma baita de uma conquista. Ah, mas deu outras alternativas lá que as mulheres podem estar procurando, eu vou estar até lendo aqui na frente, para poderem estarem sendo atendidas aí, sem constrangimentos. Quero ressaltar que esta Casa de Leis vem fazendo seu papel no combate à violência contra a mulher. Quero parabenizar aqui a vereadora agora, Maria Vicentina, pela iniciativa da implantação da Casa da Mulher juntamente com o Executivo, que foi uma correria sua para que tivesse a Casa da Mulher aqui em piedade. Essa Casa de Leis realizou um encontro com mulheres em comemoração do Dia Internacional da Mulher e por meio também da nobre vereadora Maria Vicentina, que foi extremamente importante, não apenas pelo aspecto da homenagem, mas pelas importantes informações que nossas convidadas trouxeram. Foi um momento bacana aqui no Dia da Homenagem para as Mulheres, mas não só pela homenagem como a gente fala aqui, mas pela quantidade de informações que foram faladas aqui. Não poderia deixar de falar do meu respeito e admiração pelas nobres colegas aqui, são as duas mulheres da Casa, Maria Vicentina e a nobre vereadora Nilza Maria, a nossa Chuca, que dignifica muito aqui a nossa Casa Legislativa. As nobres colegas vereadores e vereadoras, não podemos deixar essa luta arrefecer. A violência contra a mulher é diária. Nossa luta como poder público constituído e legitimado pelo voto popular também tem que ser diária. Eu também já estou trabalhando aqui, claro, junto com os nobres vereadores e alguns até que são das comissões aí, sobre a criação do Fórum Municipal Permanente de Combate à Violência contra a Mulher. Eu espero poder contar com o apoio dos nobres pares para que esse fórum permanente traga alternativas que possam inibir ao combate qualquer tipo de violência. Cheguei a apresentar o projeto aqui, conversei com o jurídico, a gente tem que dar umas acertadas lá, mas vamos estar conversando com outros nobres vereadores para poder colocar em prática. Finalizando, é um aviso para as mulheres que sofrem violência. Mulheres que sofrem violência, denunciem, não só as mulheres, mas aqueles que também presenciam as violências. Presenciam as violências. Desde abril de 2020, já podem fazer suas denúncias na Delegacia de Defesa da Mulher Online por meio do endereço eletrônico www.sos.sosmulher.sp.gov.br que tem atendimento 24 horas. A Delegacia da Mulher Online registra uma média de 58 mil denúncias por ano. Muita coisa. Ou seja, no Estado de São Paulo, anualmente, 58 mil mulheres têm coragem de denunciar os seus agressores. Não fique engalada, denunciem seus agressores, juntos vamos banir esse crime horrível de nossa sociedade. Obrigado. essa presidência que agradece. Próxima vereadora inscrita é a nova vereadora Maria Vicentina. Quero cumprimentar aqui a mesa constituída, o nosso excelentíssimo presidente e vereadora Dilson Castanho, nobres pares, presentes, muito feliz de estar com vocês, também aos funcionários da casa e aos que nos ouvem pelas redes sociais. falar aqui na tribuna é sempre um momento de extrema importância. Tratamos de assuntos, prioridades, urgências, coisas fundamentais para o nosso município. A saúde, Dr. estar com o nosso grito, o nosso grito, o nosso grito. estradas que trazem benefícios para a nossa população, a SP79, que eu própria estive nessa tribuna para falar e mesmo sem entender, de uma parada, mas agora fiquei feliz em ver a retomada dos trabalhos, não somente neste trecho, como também estive lá próximo à Bateia, próximo ao quilômetro 132, perto da ponte do rio Sarapuí. Assim, ainda sem entender por que um trecho lá para, por que um trecho aqui, mas o importante é que realmente estão acontecendo, alguns buracos foram tampados, mas nós queremos o asfalto tão esperado por todos. Enfim, meio ambiente, pedreira, mas eu tenho aqui dois motivos para estar nessa tribuna. A primeira é parabenizar o nosso prefeito Geraldinho, o secretário de Educação Emerson e também o nosso diretor de Cultura Fernando Maciel, pela primeira feira literária no nosso município. Nós temos aqui que enaltecer também as coisas boas que acontecem. Foram três noites de aprofundamento, três noites para estarmos conhecendo, três noites para estarmos nos aprofundando em elementos básicos, fundamentais para a piedade. não é porque eu estou aqui na presença do nosso nobre vereador, nem viola, mas para enaltecer o papel da ONG Voz do Morro, do papel que eles fazem, não somente através da cultura, da música, mas da ação social, orientação, esporte. É fundamental e foi um dia em que eles estiveram presente. A nossa lira São João, tão tradicional. A nossa lira São João, que é um patrimônio cultural também de piedade. O nosso historiador maior, Benedito Maciel, que tanto nos fala e nos ensina e traz elementos fundamentais para a nossa história. História presente, história viva. História que nós temos acesso. Não posso também, eu tenho até assim um pouco medo de esquecer de alguém, mas nós temos aqui o nosso maestro Benato, que tanto trabalha também pela nossa cultura. O espaço cultural no Clube Literário, que foi recriado, e está assim, fazendo parte do nosso dia a dia. Ele foi fundado lá, junto com a Câmara Municipal, 1800. Mas nós temos que estar trazendo vida, porque se não tiver vida... É que a senhora falou do meu mestre, aí não tem como pedir uma parte... Claro. É, rapidamente. Alexandre Benato, ele sabe disso, é um irmão... Eu brinco aqui que é meu irmão branco. Ele é um dos caras mais bacanas, mais incríveis dessa cidade. Um músico de excelentíssima qualidade. Isso tem muito a ver com ele mesmo, essa correria. Depois que a gente tocou lá no Bloco, mas no Moco, a senhora sambou até não poder mais. É contagiante, é contagiante. Foi uma honra para nós. Aí tiveram os escritores lá, depois, com a presença. Foi um bate-papo incrível. São pessoas de piedade, são valores nossos, né? Exatamente. Mas de novo o Benato, que ele é um cara muito batalhador, e agora parece que ele achou o momento para ele fazer, junto com o Fernando, com o pessoal todo aí, o que tinha no planejamento. Obrigado. realmente tivemos contato com os, apenas, nós temos muito mais, né? Vamos dizer, com jovens escritores piedadenses, jovens promissores, jovens que estão iniciando, né? E colocando a alma na escrita, na literatura, Camila Tardelli, Paulo Salvetti, Duco Rolim. Mas nós queremos ver, nós queremos ver os poemas da nossa colega, nobre colega, Chuca Nilza Maria, aqueles poemas em que ela traz também toda uma sensibilidade, né? Enaltecendo as nossas questões. Chuca, nós queremos ver também o seu livro de poemas na próxima Feira Literária e muitos outros escritores. Nós temos, porque escrever não é uma ação muito simples. Escrever, todos nós escrevemos, escrevemos, mas colocar conceitos e envolver o leitor e trazer esse envolvimento através também da música, através de várias expressões culturais. Enfim, eu estou aqui ocupando essa tribuna para dizer do valor que nós temos, dos valores que nós temos em piedade. E dizer que conheci o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio do Brasil em literatura, esteve aqui presente, o escritor Evandro Afonso Ferreira nos ensinou muito. A escritora Aline Bey, Prêmio São Paulo de Literatura 2018, pessoas de grande valor, que juntos, colaboração, fazer acontecer em piedade. Mas nós teremos outras. E eu tenho certeza que a nossa população vai ganhar com muito, vai ganhar muito com todos esses aprendizados. Parabéns, Prefeitura Municipal e parabéns a todos os envolvidos. Eu citei alguns nomes, mas nós sabemos que ali muitos estiveram envolvidos. O Fundo Social também esteve presente. E, enfim, foi um marco e uma grande alegria estar participando desse momento. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Essa presidência que agradece. Próximo vereador inscrito, o vereador Alex Pinheiro da Silva. Peço dispensa os cumprimentos, presidente. Vou direto ao ponto aqui. Quero falar um pouco do meu requerimento que eu fiz aqui, dos exames, e quero deixar aqui registrado que eu fiz esse requerimento pedindo para que mande as demandas dos exames que tem aqui do município, pois eu tenho, através do meu deputado, uma verba de 100 mil de custeio para a saúde para que possa estar aplicando nesses exames que vão estar mandando para nós e a gente fazer um mutirão e estar ajudando na população. Queria falar também sobre o, novamente, sobre o transporte público e usar as palavras aqui do nosso nobre vereador Ney Viola, que como que as pessoas vão conseguir ver seus exames na lista se não tem nem transporte para vir na cidade. Estamos aí sem transporte no nosso município e infelizmente está afetando o nosso comércio da cidade. Aquelas pessoas que acreditam na cidade, que vêm e abrem o seu comércio, sua loja, seu empreendimento e aí não tem transporte para as pessoas virem para a cidade e gastar e fazer o dinheiro girar. Infelizmente temos que tomar uma atitude nesse transporte público. Alguém tem que tomar uma atitude para que possa voltar ao que era antes. Ter os horários certos aí, pelo menos três horários durante o dia, de manhã, tarde e à noite. e está tendo apenas um horário. Tem bairro que nem tem horário mais, infelizmente, mas que possam tomar atitude através desse transporte público. Quero falar aqui sobre a Electro. Nós fizemos aqui um requerimento, eles responderam o requerimento que a Prefeitura respondeu o requerimento para nós, que mandou para a Electro a nossa colocação e aí eles vão estar respondendo sobre o porquê não está atendendo nossos munícipes como deve ser atendido. Infelizmente, a Electro em Piedade não funciona como alguns outros órgãos. Quero dizer aqui também que estive no bairro da Vila Moraes hoje, conforme foi falado, relatado para mim, que hoje estariam tampando a Sabesp estaria tampando alguns buracos ali que ela fez ali na Vila Moraes. Felizmente, ela não cumpriu o seu papel. Estou aqui na tribuna para dizer que a Sabesp felizmente não cumpriu o seu papel e estarei cobrando amanhã, ligando novamente para o gerente aqui do município e perguntar o porquê não aconteceu o serviço. Tem várias ruas ali na Vila Moraes com buraco, responsabilidade da Sabesp. Então, está aqui o meu registro. Quero aqui deixar registrado também, estive ali na Vila Moraes. Infelizmente, nós estamos com alguns bueiros de águas pluviais que estão ali cheios de terra e peço aqui que o prefeito possa estar olhando com carinho ali em algumas ruas estão entupidos os bueiros e também naquela principal perto da igreja ali. Tem água quando chove entrando até em estabelecimentos e deixando algumas pessoas lá à deriva. Então, que o prefeito possa pedir para o responsável pelos serviços públicos da garagem lá, dar uma olhadinha nesses bueiros de águas pluviais e poder desentupir ali que vai estar trazendo mais conforto e mais segurança para os nossos munícipes não perder às vezes um material ou algum móvel pois essa água está já invadindo comércios ali na Vila Moraes. É esse meu relato. Obrigado. Boa noite a todos. essa presidência que agradece o nosso tempo está aí se esgotando temos aí 30 segundos né o próximo vereador seria o vereador José Nézio depois o Caio ficará para para a próxima sessão né deu aí uma hora e trinta de expediente e como nós não temos vereadores escritos em explicação pessoal e também não temos falta para a ordem do dia essa presidência agradece a presença de todos e declara encerrada a presente sessão.